Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E como vai ter o show de abertura da Dany Lovato, então a gente pegou o Cucurico, as músicas do Jonas. Eu não tava copiando a voz do original, que era só ouvir e copiar, então ela tava, vamos dizer assim, criando uma voz pra fazer. O processo de criação é isso mesmo, ela achava que era uma nota, mas é uma outra. A voz base na música é diferente da que eu tava fazendo. São os Jonas que cantam, são homens, ou seja, tava grave, a gente mudou o tom, ficou agudo, a gente nunca achava um tom certo pra mim. Mas eu tô cantando do tom de baixo. Mas não, você gosta de fazer, ah, this is, and that's the... Não, o que eu tenho que fazer eu sei. Porque quando eles cantam, eles não mudam, a gente tá subindo, eles não sobem, entendeu? Vamos tocar! Teve um momento que tava todo mundo opinando, todo mundo falando. Se for pra falar, uma pessoa vai falar. Primeiro o diretor musical, depois quem eu pedir. Se todo mundo falar, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir fazer. Aí não tem como você não estressar. Mas você não ouviu! Foi forte! Foi legal! Eu odiei! Eu tô estressada, vai. Mas eu quero que o trem fique bom, ele tá ruim. Helena, não deixa pra lá isso. Deixa de ter showé. Deixa de ter showé. Deixa de ter showé. Tá o mais legal, mas eu não gostei. A verdade é essa. Desde o início do ensaio, a gente tava sentado pra ganhar essa música, tipo, de 9 horas da manhã. Só que eu sou o tipo da pessoa que não falaria nunca, deixa de lado, sabe? Ah, não deu, então vamos lá, vamos fazer dar certo. Então vai lá, vai, We're Out. O show tá pronto. O que precisava pegar, a gente acabou de pegar hoje. Só o geral com a banda, mas... E a dança. E a dança. O Alu começou com uma menina de 16 anos gravando um CD independente em Belo Horizonte. De repente, isso envolve gravadora, televisão, a coisa vai tomando vulto, empresa de show. Ah, eu não acreditei. O cara te ligou aí pra te avisar isso? Tô no top 10, gente. Ah! Problema é que ela não se minimou. Não vai deixar de secar. Tem que ir. Tem que puxar. Luiz, já puxou? Larissa tinha uma noiva e não foi de recomeja. Ela nunca vai ficar doada. E agora eu tô até com maquiagem de anos. Ela passa um produto que é um fixador, que você passa antes no rosto, aí passa a maquiagem em cima desse fixador e depois passa depois. Vamos lá, gente. Não sei o que não vai ficar doada. Não deteste meu pé, vai ficar doado meu pé. Deixa eu ver a minha lua. Eu acho que não caiu uma ficha ainda não, porque eu tô tranquila, sabe? Eu não sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa muito agitada. Mas acho que amanhã eu vou estar um pouquinho freaking out. Estravada. Libera e joga tudo. Eu sou uma fantástica. Aham. Aham. Isso é amanhã. Isso é amanhã. Aham. Aham. O show é amanhã. Você tá muito linda de rolinho. Eu também fiz a bagunça do guarda-lui, terminamos de arrumar a mala dela pro show. Ela tá ansiosa assim. E agora eu vou estar aqui. Tchau, tchau.